Tudo bem, gente? Primeiro, quero agradecer a audiência deste final de semana. Foi muito legal a audiência nas duas entrevistas com o Genaro Marino, com o Pedro Horta. Muito obrigado. Genaro Marino dando mais de 25 mil visualizações. Do Pedro, mais de 13 mil. Então, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Conhecendo um pouco o canal, quem não conhecia. Precisa no meu trabalho. Fui setorista do Palmeiras pela Jovem Pan durante 15 anos de forma ininterrupta, de 2002 a 2017. Voltei agora no Esporte 9 com o Alex Miller, aliás, quem quer saber informações do Palmeiras. Rádio 9 de Julho, 1600 AM. Ou no canal do Alex Miller, segunda-sexta, às 18h30, tem o Esporte 9. Tem a informação dos quatro grandes clubes de São Paulo e o Palmeiras em especial para quem é palmeirense. Tá legal? Vai lá, conheça também o Esporte 9, se você não conhece. Vamos falar de Palmeiras aí, as novidades, né? Primeiro, do Aníbal Moreno. A informação que eu tive realmente está tudo muito bem encaminhado, né? Para se fechar essa contratação. Porém, ainda faltam os exames de praxe, exames médicos, que devem ocorrer só no final do ano. O jogador tinha a promessa do Racing que seria liberado para 2024 jogar em outro time. Ele que não foi vendido no meio do ano. O Palmeiras tentou, aí o Racing mudou de ideia. E aí, dessa vez, a conversa encaminhou. O Racing em 80% dos direitos econômicos do atleta. Os outros restantes é do News Old Boys. Que ficará aí com 20% do valor. Na Argentina, o comentário é de 8 milhões de dólares. No Brasil, 7 milhões de dólares. Mais um milhão de bônus. Lá na Argentina, dizem que o total, 8 milhões de dólares. O jogador esse ano, nessa temporada, não teve uma grande temporada 2023. Ele chegou em 2021, levado pelo Pizzi, né? Ex-atacando o Barcelona. Foi técnico da equipe do Racing. Ele jogava pelo lado direito. Agora ele joga mais centralizado e vem exatamente para a posição do Danilo como um volante de marcação. É um jogador que tem o seu estilo de marcação, marca, sai bem com a bola. É um jogador interessante aí para a equipe do Palmeiras, para essa vaga do Danilo. Existe também essa possibilidade do Palmeiras e o contrato com o Racing, né? Vai fazer com que, ele sendo negociado para o futebol do exterior, europeu, ele tenha o sonho de jogar na Europa. O Racing ainda vai ganhar uma porcentagem da negociação. O combinado foi o que convenceu aí o Racing a liberar o jogador. Já que na primeira proposta lá no meio do ano, não tinha isso de dar aí ao Racing a possibilidade de ser um parceiro do Palmeiras em uma futura venda. E dessa vez tem. Então, está tudo encaminhado aí. Quanto ao Bruno Henrique, hoje surgiu e nada, eu não estou aqui para ficar desmentindo notícias de ninguém, que eu não tenho a sua notícia. A informação que eu tenho é que houve sim, por parte dos empresários, as pessoas ligadas ao Bruno Henrique, esse contato com outros clubes e que o Palmeiras estaria disposto a fazer um contrato de três anos com o atleta. Mas não que já fez, já ofereceu, que está tudo certo, não. A prioridade ainda é do Flamengo, para fechar com o jogador. É que não está tendo negócio, está tendo um impasse em relação ao tempo de contrato. O Bruno Henrique quer três, o Flamengo ofereceu dois. Estão aguardando aí o Tite iniciar a caminhada para ver se o Bruno Henrique segue ou não. Está aí, esse é o caso do Bruno Henrique. Então, não está tão próximo como se parece. E muita calma nessa hora, porque é incrível, deu uma acelerada nas negociações, né? Deu uma boa acelerada. Aliás, por falar em acelerada. Olha, eu vou até... Vou colocar aqui. Tem a matéria aí do Jair Cicarvalho, né? Que fez a matéria da Leila Pereira, né? É inacreditável, assim. É surpreendente até, né? Algumas coisas, né? Claro, é uma matéria de colunismo, de opinião, opinativa. Ok, mas eu nunca vi o Jair Cicarvalho como um setorista do Palmeiras. Eu nunca vi o Jair Cicarvalho, que já fez alguns trabalhos freelancer na época lá para a Jovem Pan. Muito tempo aí de seleção brasileira também. É um jornalista conhecido, claro. Não tirando o mérito da carreira do Jair Cic, mas, poxa... Demais, né? E aí o Jair Cic não quer que fale do... Não fala dos companheiros, mas critica os companheiros de profissão, né? E aí, tá aí a notícia do Estado de Minas, na coluna que ele fez. E aí, o Jair Cic, antes da entrevista, semana passada, ele fez uma postagem concordando com a Leila Pereira, com a coletiva e tal. E ele marca lá, arroba Bipés. Bipés é a empresa que faz aí o reconhecimento facial no Palmeiras e no estádio. Porque tá indo tudo certo, tá dando tudo certo. Tá sendo importante aí a Bipés. Mas ele é amigo do dono da Bipés. Então, será que tem a ver essa amizade com o dono da Bipés? Porque ele faz uma postagem no Instagram marcando a Bipés. Uma postagem elogiando a presidente do Palmeiras e ele marca a Bipés. E ele fez uma entrevista, é Ricardo, o nome do dono da startup da Bipés. E os dois se falam, mutuamente, que são amigos de longa data. Então, sabe? O jornalismo também precisa de isenção. Tem que ser isento em alguns momentos. Tem que tomar cuidado quanto a isso. Prezo muito por isso. Por isso que, 15 anos como setorista, nunca tive nenhum problema de ação de justiça, algo assim. Tive uma dor de cabeça em uma matéria que eu fiz falando a verdade, inclusive. Depois eu provei. Com o tempo, um dia eu conto essa história pra vocês, que foi um aprendizado muito grande no Palmeiras. Mas, é... Aí você vai juntando as peças, né? O Estado de Minas falando da Leila. Não fala do Cruzeiro, do Atlético do América. Ele pode falar de todos os times, é óbvio. Mas, né? Não faz. Aí vem uma outra, também. Agora da Itatiaia. Elogiando, né? A administração da... Da... Da Leila, né? Algo que também, né? Do deputado estadual, que... Poxa, eu acredito que Minas Gerais está tendo muitas coisas mais importantes do que um elogio pra Leila Pereira, nesse momento que um dia ela foi muito criticada. E eu acho que esse é o grande, né? E agora, nesta terça, mais uma matéria da Goal, aí, elogiando a gestora Leila Pereira em vender jogadores. Poxa. Eu acho que qualquer outro presidente ia conseguir vender. Ah, ela tem o mérito de conseguir vender melhor? Não, a gente não vai saber. Não tem como saber, né? Então, assim, agora essas matérias, assim, eu queria... Será que vocês perceberam que... Quem cuida, né? Sessora de Imprensa do Palmeiras, até mesmo da Leila Pereira, assim... Vocês quiseram selecionar jornalista na coletiva, achando que as perguntas seriam nesse estilo, já esse Carvalho, estilo as suas perguntinhas, levanta moral aí, e não foi assim, né? E não foi desse jeito. E aí vocês acham que ninguém, o jornalista que iria a uma coletiva não ia se preparar, não ia... Será que tem alguns que não se preparam mesmo, mas... Você acha que algum não ia perguntar pra alguém ali... Ó, eu vou na entrevista da Leila Pereira, o que eu posso perguntar, o que vai falar? Ou a pessoa não pesquisa na internet e vê que o assunto... É as pichações que ela foi lá falar, da Crefisa, do momento do clube, de conflito de interesse... Vocês acham que não iam perguntar isso? E ela não foi bem. Porque não é mais fácil reconhecer que não foi bem? Olha, não tava bem nesse dia, respondi, não quis falar isso, tal... Ou ela acha que realmente foi bem? Ou as pessoas que a acercam dizem que ela foi muito bem? Se ela tivesse ido bem, vocês acham que ia ter toda essa ação por parte do pessoal da oposição falando... A imprensa comentando... E aí vocês querem colocar essas matérias... Vocês querem enganar quem colocando essas matérias? Querendo enaltecer a Leila? Ela foi mal na entrevista? Ela é... Ó, a favor dela aí, super a favor... Não tem nada que ter violência, ameaça de morte, vandalismo, pichação, nada... Não tem que ter isso... Mas, pô, ela generalizou... Por que ela já não falou direito também da mancha? Que ela foi lá, inauguração de quadra, ajudou o carnaval com a Leila, com a Anê... Que tinha ligação umbilical com a mancha? Tinha uma ligação próxima? Conselheiros votados lá e apoiados da mancha? Um vice-presidente ligado à torcida, tá aí ligado na gestão dela? Que me disseram que perdeu o prestígio? Tá meio de lado? Então, assim... Por que não reconhecer, gente? Não fomos bem? Ou nem reconhecer... Não quer reconhecer? Não quer passar... Que errou? Que não foram bem na entrevista? Poxa, não fica colocando essas matérias, gente... Isso aí é pior... Vocês não perceberam que isso é pior? Que as pessoas reagem de maneira pior com isso? Vocês vão enganar quem? A entrevista foi mal, não foi bem na entrevista... Vocês cuidam da imagem? Tem que ver, ela não foi bem... Não adianta falar... Vocês podem falar o que vocês quiserem... Não foi bem... Tá aqui uma pessoa que tá há muito tempo que acompanha o Palmeiras... Conhece muito bem os bastidores do clube... A política do Palmeiras... Não foi bem... Ela não foi bem... Foi mal na entrevista... Acontece... Eu posso ter um dia que eu faço uma má pergunta... Uma opinião ruim... Não foi bem... Pra que fazer essas postagens? Isso aí gera mais atrito... Isso aí não vai convencer a opinião pública... Ah não... Olha... Verdade... Ela é espetacular... Não... Ela foi mal na entrevista... Gerou raiva... Generalizou... Cutucou só um... Algo estratégico... E aí vocês ficam com essas matérias aí, cara... E fica selecionando jornalista... Não é selecionar jornalista... Então não faça coletivo... Vocês têm medo de jornalista... Não faça coletivo, então... O Palmeiras, infelizmente, é o único clube de São Paulo... Que não abriu mais... Pra imprensa... Pra acompanhar treino, não abriu mais... Não abriu mais... Ah, porque é um pedido do Abel... Aí você pergunta no clube... Não... Aí você pergunta pro pessoal do futebol... Não... É o clube que mandou... Cada um fala uma coisa... Nem isso vocês combinam... Pelo menos eles falam a mesma coisa... Então não faça isso, gente... É que nem... Final de semana... Tivemos aí... Que convidados não poderiam ir no clube... Só se não poderiam levar convidados... Aí vem a informação... Dentro do clube... Que não foi um pedido da Leila... Então quem que mandou? Então tem alguém mandando mais que a presidente? Aí que dois... Da mancha verde... Dois vícios foram proibidos de entrar... Não, não foram... Ou foram... Vão ser avisados... Tá uma confusão danada lá no clube... Entendeu? E não tá legal, gente... Então... Poxa... Não faça... Vocês não querem admitir que ela foi mal na entrevista? Vocês não querem reconhecer isso? Que tentaram selecionar... A imprensa achando que ela tinha perguntinha... Amiga... E não teve... E aí vocês ficaram decepcionados... E... E saiu o que saiu a entrevista? É... Não quer ir pra esse lado? Então... É... Não faça isso... Essas postagens aí não ajudam... Isso aí só cai no descrédito... Pode ver... É que não pode descrever... Porque ela limitou o comentário... Tudo... Ela bloqueia... Tira as pessoas... Mas assim... Não gera uma coisa legal... Não é uma coisa positiva... É incrível... É inacreditável... Vocês acham que estão certos... Não estão... Infelizmente não estão... Mas é isso... Né... Então essas informações aí do Palmeiras... Se inscreva... Deixa o like... Manda mensagem... E eu tô esperando você... Nos próximos vídeos... Tem mais coisa aí... Já já vou trazer mais informações pra vocês... Tá legal? Valeu gente... Um abração... Tchau... Tchau...